O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, extinguiu nesta quarta-feira o direito de preferência da emissora que transmite o Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma decisão histórica para o futebol e para quem assiste ao futebol no país. Em uma reunião em Brasília, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica considerou irregular a cláusula de preferência dos contratos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Funcionava assim. A emissora detentora dos direitos poderia igualar uma oferta da concorrente e seguir com os direitos de transmissão. Com a decisão do Cade, essa vantagem não existe mais. Agora, as emissoras interessadas em transmitir o Brasileirão farão suas propostas e a maior delas será vitoriosa. Na prática, essa decisão já vale para a negociação do próximo contrato de transmissão dos Campeonatos Brasileiros de 2012 a 2014. Para o Conselho de Defesa Econômica, essa cláusula de preferência poderia configurar prática de cartel, o que seria prejudicial à livre concorrência. Esse processo já durava 13 anos e o fim da cláusula de preferência foi aprovada pela maioria dos conselheiros. Se o Clube dos Treze, responsável pela negociação dos direitos do Campeonato Brasileiro e a emissora que atualmente detém os direitos, descumprirem essa decisão, o processo será reaberto.